Fala, galera! E aí, como é que vocês estão? Espero que todo mundo bem. Hoje a gente tá aqui pra aprender uma coreografia novinha, babadeira. Pense em babadeira. Babadeira, tá? Babadeira. Então é isso, a gente vai começar. O nome da música é Mente Pra Mim, de alguém que eu não lembro. Tiago Pontaleão, ok? Do meu lado, pra me ajudar, tá Diary. Ai, que maravilhoso. Daniel Saboy, eu sou Yasmin Sandas, tá? A coreografia é minha com o Charles lá, do app vizinho lá, tá? O oficial lá, do vídeo lá. E agora a gente vai começar. O início da música, a gente começa aqui com a cabeça abaixo, aí a gente vai fazer assim. Bum! Levantou a cabeça. Show? Beleza. Daqui a gente vai fazer uma ondinha. Onda, onda. Lá em cima, em cima, em cima, puxo. Um, dois, três. Pro outro lado. Um, dois. Vai lá em cima. Cá, cá, puxo. Três. Vou lá direto. Um, dois, vou embora. E pro outro lado. E vou embora. Puxo o meu braço lá atrás. E o outro. Daqui a gente vai com a mão na frente. Um, dois. Abriu. Uma explosãozinha, a gente vai lá embaixo. Bum! E... Desceu pro outro lado. Bum! Daqui vamos explodir. Um, dois e explode. Foi? Daqui a gente vai começar a balançar. Pro lado de cá com a gente. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pro outro lado. E... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um. Daqui vem o challenge. É a hora. Agora é a hora da verdade aqui. Mãozinha aqui no ombro. A perninha vai fingir que vai bater lá no ombro. Como se ela fosse bater. A gente vai fazer. Um, um, um. E... Sobe. Bateu lá embaixo. Subiu onda direto. Um, dois. E lá embaixo passa tic-tacs. Vai enfiar a mão. Vai enfiar a mão. Vamos lá na frente. Sobe. Bateu. Então é um finge e bato. Daqui eu vou lá em cima. Um, dois. Empurro, boto pela trás. Puxo. Daqui eu vou bater embaixo. E... Vou lá embaixo com a cabeça. E volto a coreografia todinha. Bonitinha. Um, dois. Vou lá embaixo. Um e dois. Puxo três e... Cinco, seis. Puxo sete. Lá atrás um. Lá atrás dois. E mãozinha na frente e na boca. E explode lá embaixo. Subiu. Explode lá embaixo. Subiu. Daqui a gente vai fazer a explosão de novo. Um, dois. Explode. Daqui já é diretão no nosso brega. E... Um, dois, três. 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 Daqui já vai direto no... Caqui, 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 caqui. Ca, 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 ca. Daqui. Obrigada. Daqui volta de novo aqui. São oito. Oito pro outro lado. Aí pro outro lado a gente não vai fazer oito. A gente vai fazer seis. Correto? Seis. Um, dois, três. Quatro, cinco. Seis. Ca, ca. Virei. Aí aqui é o bregão. Joga a bunda, joga a bunda. Bate a bunda, perna. Sobe a bunda. De novo. Um, dois, três. E... Um, dois, três. E... Um, dois. Vai virar. Daqui a gente vira. Cruzou. Bum. E... Ca, 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 ca. Ca, ca, ca. E acabou a coreografia. A gente passou ela inteirona pra você ficar top, molezinho. De aprender. Ela tá inteira. Então, se deu ruim aí no negócio, volta pra fazer o processo todo de novo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você curte e gosta do nosso trabalho, o link tá aqui embaixo pra você acessar as nossas redes sociais, seguir, comentar e compartilhar pra todo mundo. Tá? Se você gosta das roupas que a gente usa, roupites, roupites, roupites do dançar, tá tudo aqui embaixo no link também pra você acessar e comprar também, pra ficar bem maravilhoso. E se você quer ser um instrutor, assim como eu sou, assim como as outras meninas também são, fazer parte dessa equipe, dessa família maravilhosa, tem o link aqui embaixo que você vai acessar e vai fazer o curso pra poder ser instrutor junto com a gente, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho e até o próximo vídeo. Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma, a Dança Flix. Você vai dominar todas as técnicas e principais trends pra perder a vergonha e se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa. Acesse agora mesmo a Dança Flix e aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de danças, trends e muito mais. Link na descrição.